Roberto Rocha, o vaqueiro de luxo Ela me perdoou e me aceitou Do jeito que eu sou Mas ela me falou assim Falou pra mim se eu errasse outra vez Não tinha mais o seu perdão Eu falei pra ela nunca mais Vou te fazer chorar Nunca mais vou te fazer chorar Meu amor, meu amor Para sempre eu vou te amar Música 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 Música